Olá pessoal, hoje estamos aqui com esse Corsinha Cacique para fazer uma manutenção normal, uma coisa básica mesmo que a gente já está sempre acostumado que é um defeito comum desses carros já que parte de elétrica, injeção, eles não dão muito defeito assim nem de mecânica, mas tem algumas coisinhas que são bem comuns que são os selos de bloco do motor que eles costumam furar com o tempo, devido a não utilização de água desmineralizada e fluido, ou melhor, do aditivo para radiador. Então eles acabam estragando com o tempo, dá para ver aqui que está bem feio por fora, mas aqui que eu quero mostrar é o seguinte pessoal, deixa eu puxar aqui esse cabo de vela, tomara que ele saia sem quebrar. Olha só, eu já coloquei água aqui no reservatório e vou tirar a tampa para vocês verem. Será que está vazando pessoal? E isso aconteceu depois que o cliente lavou o carro, provavelmente aquecido de bloco já estava melejando, já estava começando a furar e tipo, como não usa aditivo, a própria água que fura, o cara para, a água vai e oxida e a própria oxidação consegue segurar o furo, então ele não baixa a água com tanta facilidade assim. E como lavou o carro, dá para ver que o motor está bem limpinho, se todo mundo mantesse os motores assim pessoal, oficina ia ser a coisa mais top do mundo, a gente poderia trabalhar de branco, com piso branco, que não ia sujar nada. Mas enfim, o que acontece, o carro meteu o jato d'água, provavelmente tirou o ferrugem zinho dali, que estava, e aí acabou dando esse vazamento gigante aqui. Então, aqui agora pessoal, a gente não tem muito o que fazer, tirar o corretor de escape fora, vou ter que também ver se consigo tirar o corretor de admissão, para a gente trocar os de trás também, vou olhar por baixo, vou ajudar os de trás, mas se o da frente furou, o de trás também não vai ser diferente, já que esse carro aqui é bem difícil de trocar os sedos, o acesso é bem ruim, o único que o pessoal troca quando fura é esse primeiro aqui, porque é fácil, o resto ninguém mexe, e o que ninguém troca é o que fica aqui atrás do suporte do compressor pessoal, que é bem chatinho de se trocar ele, eu postei aí no canal um short aí mostrando eu fazendo a substituição de todo o selo de bloco, no vídeo eu acabei desmontando aqui o suporte do motor e tudo mais, e muita gente falou que tem como trocar esse selo de bloco sem ter que tirar esse suporte, então, eu vou tentar nesse vídeo fazer essa substituição e vou mostrar para vocês que realmente dá para fazer, então, aos que deram as dicas aí, valeu pela informação, a gente vai pôr em prática nesse vídeo aqui agora, vocês vão ver como é que faz a troca desse selo de bloco, sem ter que desmontar o suporte do motor. Então, para trocar o selo de bloco que fica aqui atrás desse suporte da bomba de direção, compressor e suporte de motor, que é tudo junto aqui, como não tem espaço, a gente vai utilizar aqui ó, essa espátula de borracheiro, tem uma ponta reta, outra ponta meia curva, isso aqui foi dicas aí que me deram no último vídeo que eu fiz, trocando esse selo de bloco, tendo que desmontar todo esse suporte, então o pessoal falou assim, arruma uma espátula de borracheiro, então tá aqui ó, a própria espátula pessoal, eu peguei, coloquei aqui ó, e empurrei o selo para dentro do bloco, depois eu vim com uma chavezinha de fenda de fenda e deixei ele meio de ladinho aí ó, e aqui pessoal, com a própria espátula, a gente consegue sacar ele. Sendo de bloco original GM, já coloquei aqui cola Epox bicomponente, e vamos ver pessoal, sem que você vai encaixar ele aqui dentro. Opa, é galerinha, que agora eu vou ter que vir com, ai, ele apoiou ali, vamos ir com a espátula agora, eu não sei se eu consigo fazer com apenas uma mão, não vou conseguir não pessoal, vou dar uma pausa aqui no vídeo, já, já a gente volta aqui com o encaixe final desse selo. Bom pessoal, então aqui eu peguei, é, uma chave 19 de boca, apoiei lá embaixo certinho no selo, e aqui agora, vou forçar com a espátula, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, vou tentar fazer a mão só aqui ó. Vou tentar deixar o... Sai, olha essa... Aí o selo já pré-encaixado, vamos ver se a gente consegue aqui. Agora vai só, tá, tá indo. Colocar a chafa de apoio agora, e é só terminar de encaixar ele, que aqui agora já passou o comecinho ali, finalzinho agora pra encaixar, é tranquilo. Pronto pessoal, e aqui selo de bloco já encaixado, perfeitamente, tranquilinho, e sem muitas dificuldades. É... Pra falar a minha opinião em relação a esse procedimento pessoal, eu... Eu conseguiria melhorar um pouco esse procedimento. Por quê? Porque ele, você tem que apoiar a chave de boca, aqui na lateral do selo. E assim, funciona também, Mas, não tem um apoio tão bom assim, pra poder a gente conseguir encaixar o selo lá dentro. Então, se fizer uma peça de ferro, que ela encaixa aqui por dentro, com uma certa folga, e apoie certinho aqui em cima, um... um taruguzinho de ferro, alumínio que seja, eu acho que a gente consegue montar mais rapidamente com esse procedimento. Então, o próximo que vier aqui na oficina, vou tentar fazer isso, pra ver se a gente consegue melhorar ainda mais esse procedimento da troca desse selo de bloco. Mas, pessoal, a dica foi muito bem-vinda, e agradeço demais a quem inventou esse procedimento aí, quem faz desse jeito, porque adianta ir muito o lado. Menos de 5 minutos, trocado aí o selo de bloco, vou trocar os outros 3 restantes, pra fazer a montagem do coletor de escape novamente, pra daí a gente tá funcionando esse carro já já. E aqui todos os selos já instalados, colocados no lugar. Pra falar a verdade, o daqui foi mais fácil do que os demais, porque o resto teve aqui batendo a marreta, e o espaço que tem aqui não é tão grande assim, pra gente conseguir bater. O tanto de gato é tranquilo, mas o último teve um pouquinho mais de trabalho, devido ao filtro, o retroestador, mas tudo tranquilinho. Agora, vou montar tudo novamente no lugar, e tchau.